Bom dia, estou em Teresópolis, vim passar o Natal aqui com a família, vou dar um rolé, não tenho ideia nem para onde eu vou, não conheço aqui direito, não sei onde a galera pedala, mas vou dar uma voltinha, trouxe a bike e vou dar um rolé. Peguei a rodovia, vim para a rodovia, acho que é a forma mais fácil de arrumar um lugar para pedalar. E aqui é morro, já começa com morro, então vou dar uma aquecidinha, vamos ver se encontra um morro. E aqui é morro, já começa com morro. Não tenho a mínima ideia de onde eu estou indo, estou girando aqui, muito bacana o local, muito bonita a serra, isso dá prazer de pedalar, e vamos embora, vamos curtir. Pedal é isso. Então, esse local aqui é a entrada de Teresópolis, que vem do Rio para Teresópolis, agora eu me localizei. Essa rodovia que eu estou pedalando aqui é a que vai para além do Paraíba, cortando por fora de Teresópolis. Muito bacana, vamos dar um rolé, vamos curtir o visual. Tchau. 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 Bom dia. Bike Beer Café é onde? É longe daqui? Segue direto. Toda vida. No final. Não. Aí você vai ter mais pontos de esquerda, você vai ver na esquerda. Lá em cima, direto. Aí você vai ver aonde? Prontinho, órgãos. Do lado esquerdo. Vai ver. Tá vendo? Já indo pra... Como que vai pra Itali Pava? Exatamente. Não é lógico. Antes você virar. Antes você virar. É lógico. Tô de boa. Valeu. Tô de boa. Valeu. Tô de boa. Aloja, né? Já pra dentro pedalar, os encontros direto. No final de semana a mais é no café mesmo, lá no Bike B Durante a semana tem pelotes todo dia Mesmo o forte sendo de mountain bike, os pelotes cedos a maioria são de speed Isso é pelote de 8, 20 cabeças, é maneiro Show, você vai seguir, né? Não, vou terminar meus 5 dias Falou, cara, valeu Prazerzão Bem-vindo a ele Valeu Estava pedalando, me deram a indicação, Bike Beer Café Aí encontrei um camarada, chama Alexandre Magrão Ele me trouxe até aqui, vamos conhecer o local Tem o nosso grupo também Música 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 Música